Nós vamos agora ao Ministério da Agricultura, onde está ao vivo a repórter Aline Bastos, que acompanhou agora há pouco uma reunião sobre as ações do governo para as áreas afetadas pela seca no sul do país. Aline, boa noite. Olá Renata, boa noite. Olha, o grupo interministerial criado na última segunda-feira para atuar na prevenção de desastres naturais, também reconstrução de municípios atingidos, se reuniu durante toda a tarde de hoje, todo o dia de hoje, aqui no Ministério da Agricultura, para discutir medidas sobre a extrema seca que atinge os estados ali no sul do país. Bom, segundo o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, as medidas sobre estiagem ali naquela região do país vão ser anunciadas amanhã, no fim da tarde de amanhã, bem como as medidas também com relação às fortes chuvas que atingem os estados do Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Por enquanto, equipes do governo, equipes técnicas do governo, realizam constantes monitoramentos ali naquela região, ali no sul do país para apurar a perda de safra. Até agora, 19 mil notificações sobre perda de safra foram feitas ao governo federal. Bom, milho é a principal safra atingida. E mais uma informação também é que na próxima sexta-feira, o ministro Mendes Ribeiro, da Agricultura, vai visitar ali aquela região do sul do país para fazer uma avaliação de perto. Renata. Obrigada pelas informações, Aline. Ao vivo, direto do Ministério da Agricultura.